Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma explicação sobre a diferença entre jejum e consagração. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam confundindo jejum com consagração E outro dia eu me deparei, quando estávamos fazendo uma consagração com o grupo de jovens, do qual eu sou coordenador E alguns jovens tiveram dúvida. Eles achavam que sempre que eles fossem consagrar Era obrigatório eles estarem em jejum Então eu expliquei para eles e tirei essa dúvida que alguns daqueles jovens tinham Que no caso, consagração é quando você resolve tirar um momento, que pode ser dez minutos Pode ser uma hora, duas horas, três horas Para você se dedicar a meditar na palavra, a orar Geralmente quando nós marcamos consagração com o grupo de jovens No domingo, é um período de aproximadamente uma hora e meia a duas horas Então nós fazemos o seguinte Nós vamos orar, nós oramos um período Depois levantamos da oração E cantamos um hino ou dois hinos da harpa E depois cantamos alguns corinhos e distribuímos a oportunidade para os jovens Para eles poderem estar se dedicando à palavra E se desenvolvendo também Mas não é obrigatório você quando for consagrar Você está em jejum No entanto, sempre que você for consagrar Se você quiser, além de consagrar, também jejuar Isso é algo excelente Não é que seja uma obrigação Mas se você vai consagrar e você resolve jejuar também Então é algo que vai fortalecer ainda mais a sua vida espiritual Porque o jejum é quando você agora começa a maltratar a sua carne Você não vai beber, nem vai se alimentar Moisés, então como é que deve ser o período de um jejum? Sempre que você decidir jejuar Você tem que começar o propósito antes da meia-noite Então, depois de meia-noite você não pode mais ingerir nada O jejum que eu costumo fazer é Antes da meia-noite Se eu tiver de comer alguma coisa, me alimentar Eu faço isso até antes da meia-noite Depois da meia-noite e em diante Eu não como nada, nem tomo mais nenhum líquido, nem água, nada E começou a meia-noite Aí no outro dia você marca um determinado momento Não, eu vou começar a orar das 7 às 8 Ou das 8 às 9 Ou das 8 às 10 Enfim, o período de oração é você quem decide Então você vai jejuar e consagrar Você vai jejuar, consagrar Você vai tirar um período para orar E depois para meditar na palavra Você pode tirar um período para você orar Um período para você meditar na palavra E também cantar alguns hinos Pode ser inundar a árvore, pode ser outros hinos É como se você estivesse fazendo um culto Somente você e Deus Então isso é algo extraordinário Que vai elevar o seu grau de intimidade para com Deus Porque você está agora Massacrando a sua carne E ao mesmo tempo Alimentando e fortalecendo o seu espírito Então, jejum é um período que você Vai se abster de se alimentar, de beber Vai tirar esse período E é necessário também explicar O jejum Você começou a meia-noite E você é quem decide o horário que você vai Encerrar esse jejum Você pode encerrar Por exemplo, eu vou jejuar E vou consagrar duas horas Você vai separar duas horas do seu dia Pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite Mas se você começa o jejum A noite pela madrugada Que no caso a meia-noite Antes da meia-noite Então você vai escolher um determinado horário Para você encerrar Pode ser ao meio-dia Pode ser às três horas Só que existem algumas advertências Eu não recomendo você jejuar muitos dias Tipo, frequentemente em longos períodos Porque você pode acabar adoecendo O seu estômago Ele pode acabar gerando algumas feridas Úlceras Gerando gastrite Pelo fato de você ficar muito tempo sem se alimentar Então, reserve alguns períodos Se você puder jejuar Uma vez por semana Duas vezes por semana Vai ser excelente Então você escolhe o período Eu vou jejuar até às dez da manhã Eu vou jejuar até ao meio-dia Também é bom Eu passar para você essa orientação Que se você vai jejuar Então não adianta você A partir da meia-noite Você não se alimenta de mais nada Não vai comer nenhum alimento Não vai ingerir nenhum líquido Mas você decide jejuar até o outro dia Até o meio-dia Ou até às dez horas Digamos que você vai jejuar E consagrar até o meio-dia Aí você acorda onze e meia Então, praticamente esse jejum Ele não vai ter validade Porque você tem que acordar no horário normal Se acordar às sete horas Acorda às sete horas Ter o seu período de oração E dar continuidade Quando der meio-dia Quando der meio-dia você faz uma oração Entrega o seu jejum E se você tem dificuldade para jejuar Por um longo período Faça o jejum de uma hora Você começa meia-noite Acorda às sete horas Às oito horas da manhã Tira um período de oração Pode ser trinta minutos De preferência uma hora E depois você agradece E entrega o seu jejum Simples Vai ter efeito Com certeza Porque Tudo isso que eu estou falando Jeju e a consagração É algo que você está Fortalecendo o seu espírito A sua alma Levando a sua alma A adorar ao Senhor Mas a parte mais importante É a vigilância Não adianta nada você orar Você jejuar Se você não vigiar O versículo Na Bíblia Quando Jesus vai dar uma orientação Ele diz o seguinte Vigiai E orai Então Para não ficar somente Nas minhas palavras Eu gostaria de deixar aqui O versículo que está No livro de Mateus Capítulo 17 Versículo 21 Que fala sobre A importância do jejum E da oração Diz o seguinte Mas Esta casta de demônio Não se expulsa Senão pela oração E pelo jejum Um dos motivos Para jejuar É que você está Fortalecendo o seu espírito E ao mesmo tempo Você está Tendo uma intimidade Maior para com Deus E Deus Ele está Derramando sobre você Uma ousadia Para você Expulsar Alguns tipos de demônios Como aqui neste caso Os discípulos Eles foram expulsar O demônio E eles não conseguiram E depois eles chegaram Para Jesus Primeiro o pai Do jovem Disse Olha Eu trouxe meu filho Para os seus discípulos E eles não conseguiram Expulsar O demônio Aí Os discípulos Fui para perguntar Para Jesus Mestre Por que nós não conseguimos Expulsar O demônio E Jesus explica Para ele Que aquela Casta de demônio Não se expulsa Se não Com jejum E oração Certos momentos Você vai se deparar Com situações Pessoas endemoniadas Onde não é Um único espírito Demoníaco Que está dentro Daquela pessoa São vários Chamados de Legiões Então Se você não tiver Com a Com a vida Consagrada Orando Jejuando Talvez você não Consiga Expulsar Esses demônios Veja aqui Os discípulos Eles estavam Com Jesus Andavam com Jesus Jesus tinha dado A eles Poder Autoridade Para eles Expulsar Demônios E eles não Conseguiram E Jesus Esclareceu Para eles Essa casta De demônios Não se expulsa Se não Com jejum E oração Então fica aqui Esse vídeo Onde eu estou Passando a orientação Para você Sobre a diferença Entre jejum E consagração Você pode Consagrar Sem jejuar E Você pode Jejuar Por determinado Período Que você vai Escolher Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Deixa aqui Um joinha Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Compartilhe Esse vídeo Nas suas redes Sociais Nos seus grupos Do whatsapp E um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau